Item 9, processo 48.500, 10.80, 2013 e 39. Resultado da audiência pública nº 29 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios à revisão tarifária extraordinária, com fundamento na subcláusula 9ª da cláusula 14ª dos contratos de permissão, para que sejam considerados os efeitos da redução de custos propiciados pela Lei 12.783 de 2013, pela medida provisória 609 de 2013 e pelo decreto 7.891 de 2013, sem prejuízo das revisões e reajustes tarifários ordinários previstos para o ano de 2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. Em fevereiro de 2013, as permissionárias de distribuição de energia elétrica protocolizaram na ANEL o pedido de revisão tarifária extraordinária, com fundamento na subcláusula 9ª da cláusula 14ª dos contratos de permissão, para que fossem considerados os efeitos da redução de custos proporcionados pela Lei 12.783 de 2013, pela medida provisória 605 de 2013 e pelo decreto 7.891 de 2013, sem prejuízo das revisões e dos reajustes tarifários ordinários previstos para o ano de 2013. Por meio do Memorando 101, de março de 2013, a SRE solicitou à Procuradoria da ANEL análise jurídica a respeito da possibilidade de processamento dessas revisões extraordinárias das permissionárias, por forças de alterações promovidas no marco legal. Então, a Procuradoria, pelo parecer 165, entendeu que a RTE, a revisão tarifária extraordinária, é geral, incluindo a variação da parcela B dessas permissionárias, que a RTE vale a partir da homologação de seus resultados pela agência reguladora, e que os descontos podem ser retirados da estrutura tarifária da RTE. E, por fim, que a realização de mais de um processo tarifário em prazo inferior a um ano é possível pelo fato de se tratar de uma revisão tarifária extraordinária. Assim, em 1º de abril, a Infracop, por meio do Correio Eletrônico nº 104, solicitou a apresentação e aprovação dos percentuais de descontos para as 12 permissionárias, que não estão com a primeira revisão tarifária vencida. A Infracop entendeu que essas não precisariam esperar até o final da audiência pública para a definição das novas tarifas, tendo em vista se tratar apenas de itens da parcela A. Aí, por intermédio da nota técnica 87, a SRE propôs a abertura de audiência pública para o aprimoramento de cálculo dessa revisão tarifária extraordinária, que foi pleiteada pelas permissionárias. E aí, senhores diretores, em 2 de abril, na 11ª reunião pública, esse colegiado, então, decidiu instaurar a audiência pública de nº 29, no período de 3 a 12 de abril, para avaliar o processo de revisão tarifária de 26 permissionárias, e aí contemplando a parcela A e a parcela B, e já aprovar de imediato a revisão tarifária extraordinária daquelas permissionárias em que o cálculo era atinente apenas à parcela A. E aqui, só relembrando, o que foi o balizador disso, era o fato de ter revisão atrasada ou não. Ou seja, aquelas que estavam com revisão no futuro, que não tinha sido ainda atingido aquele marco, foi feita a revisão apenas da parcela A e aprovada naquela sessão de 2 de abril. Aquelas concessionárias que estariam com a revisão atrasada, eram em datas passadas, teria que ser feito parcela A e parcela B, e, portanto, teríamos que aguardar o resultado da audiência pública, que foi pleito da própria Infracop, para poder discutir melhor a forma como a superintendência técnica da NEO-SRE tratou a parcela B dessas permissionárias. E, assim, a proposta foi submetida, então, à audiência pública. Ela contemplou 26 permissionárias, e são as que estão citadas em tela. E o cálculo realizado pela SRE, eles abrangeram, então, a alteração da cobertura tarifária para compra de energia, para uso do sistema de distribuição e de transmissão, e para os encargos setoriais. E também consideraram a retirada dos descontos da estrutura tarifária de cada permissionário. E esse que é o grande efeito aqui da revisão tarifária extraordinária, é o fato de ter sido retirada da tarifa essa estrutura de descontos. De forma análoga ao procedimento adotado na revisão tarifária das concessionárias, a base para o cálculo da IRTE deveria ser o último processo tarifário vigente, ou seja, para o grupo B, foi o processo tarifário de 2012. Já para as permissionárias do grupo A, cujos contratos de permissão previam suas revisões tarifárias periódicas em 2012, o que não foi feito, a IRTE deveria ser feita considerando, então, a parcela B definida na respectiva revisão tarifária. Assim, para essas permissionárias foram calculadas adicionalmente novas parcelas Bs, com base nos dados já encaminhados pelas permissionárias para suas revisões tarifárias periódicas, e redefinidos os descontos aplicáveis às tarifas de uso do sistema de distribuição das supridoras, conforme metodologia do submódulo 8.1 do PRORET. As contribuições encaminhadas no nome da audiência pública 29 foram avaliadas e consolidadas pela SRE, e encontram-se na nota técnica nº 112, de 15 de abril. Assim, senhores diretores, o processo, então, foi escrito na pauta da 13ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 16 de abril, e após a sustentação oral realizada pela InfraCorp, contudo, o processo foi retirado de pauta, e, para tanto, considerou-se que a revisão tarifária extraordinária incluía o cálculo de nova parcela B, de forma provisória, nos termos da metodologia do submódulo 8.1 do PRORET, e o pedido de reconsideração contra a resolução 537, mediante o qual foram aprovados os submódulos 8.1, 8.3 e 10.3 dos procedimentos de regulação tarifária. Então, o que é que aconteceu? Naquela sessão de 16 de abril, quando trouxe o processo, as regras, que foi até de relatoria do diretor Romeu, que originou a resolução 537 da revisão tarifária das permissionárias, ela tinha sido objeto de um recurso que estava na relatoria do diretor Julião. E a InfraCorp ponderou que a gente estaria aplicando a parcela B, considerando a previsão do normativo, entretanto, sem apreciar o recurso, e que seria adequado aguardar a apreciação do recurso, que podia impactar, caso fosse provido algum item, quando acabou sendo um ou outro sendo provido, no resultado da parcela B. Adiante desse pleito da InfraCorp, o processo foi retirado de pauta. E aí, na 21ª reunião pública, que foi realizada em 11 de junho, a diretoria da ANEL decidiu não conhecer o pedido de reconsideração formulado pela InfraCorp contra a resolução 537, ou seja, era o tal recurso que à época se mencionou, porém, em que pese não tenha sido reconhecido o recurso, alterou-se de ofício alguns pontos. E aqui eu cito. Primeiro foi que, para adotar a média da Selic entre maio 2009 e abril de 2013, como parâmetro para remuneração de capital próprio. Depois foi aceito limitar o valor do componente T do fator X a mais ou menos 2%. E o terceiro ponto, tratou-se de aplicar o percentual de 1,15% utilizado para o componente PD do fator X, também para o fator de ajuste de mercado, PM. E, por fim, outro ajuste feito foi estabelecer que o período a ser utilizado para a atualização monetária dos custos operacionais para unidade consumidora é o de dezembro de 2010 até o mês da revisão tarifária, esclarecer que a receita requerida é composta pela soma da parcela A e da parcela B, essa última ajustada pelo fator de ajuste de mercado, e, por fim, esclarecer o cálculo da receita requerida e parcela B para reposicionamento tarifário. Então foram feitos esses ajustes na metodologia. Aí, uma vez analisado o recurso, poderia-se, então, apreciar o processo. Mas aí aconteceu um outro episódio. A medida provisória 605 perdeu a validade. E era a medida provisória 605 que possibilitava a retirada dos subsídios da estrutura tarifária e a sua cobertura pela CDE. Então, o pedido das permissionárias perdeu o objetivo sem nova deliberação, porque o principal efeito aqui seria justamente retirar esses subsídios e passar para a cobertura da CDE, o que teria grande impacto tarifário. Nesse sentido, a Lei 12.839, que foi promulgada agora, 9 de julho de 2013, ela abrangeu as alterações da Lei 10.438, possibilitando novamente a retirada de subsídios e assegurando o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias. Assim, diante da publicação da lei, só lembrando aqui que o texto da medida provisória 605, ele foi absorvido na 609, isso na 609, porém, ela não podia ter sido praticada, porque ela não era originária da 609, era fruto de emenda, e precisava-se da conversão da medida provisória 609 em lei, o que aconteceu em 9 de julho, por meio da 12.839. Agora sim, reunimos novamente as condições para apreciar o processo, tendo em vista que podemos passar esse subsídio para a CDE, e tendo em vista que o recurso ao processo tarifário das permissionárias já foi julgado e contemplou algumas alterações na linha do que foi pleiteado pela InfraCorp. E aí, diante desse cenário, a SRE emitiu a nota técnica nº 303, de 11 de julho, concluindo os cálculos para a revisão tarifária extraordinária dessas permissionárias. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu das minutas de resolução homologatória, é um grupo de 24 permissionárias, então sairão 24 resoluções tarifárias, e a Procuradoria referendou essas resoluções homologatórias, é o relatório. A Procuradoria examinou essa questão da revisão tarifária das permissionárias no parecer 165 de 2013. Na reunião do dia 2 de abril, eu fiz aqui uma exposição pormenorizada do que estabelecia esse parecer, mas aqui chama a atenção só das premissas que foram levantadas no relatório, que de fato essa RTE é uma RTE a pedido, portanto ela inclui também a parcela B. Essa RTE, ela tem efeitos a partir da homologação dos seus resultados e não a partir do seu pedido. Os descontos podem ser retirados da estrutura tarifária, aplicando a disposição do decreto 7891, e também não há restrição em relação à lei do plano real, por se tratar de uma revisão tarifária extraordinária com previsão contratual. Apenas destaco, em relação à perda de vigência da MP 605, que essa MP estabelecia alterações na lei 1848. Então o decreto 7891 e as resoluções da ANEL, o PRORET, eles não regulamentavam a MP, eles regulamentavam a lei 1438. Portanto, o fato desse dispositivo ser inserido em um outro texto normativo, que foi a lei 12.839, não vai demandar da ANEL nenhum tipo de alteração nas suas resoluções, nem nenhuma necessidade de alteração no decreto 7891, porque ele regulamenta a lei 10.438 e o texto da lei vigente na MP 605 é o mesmo texto da lei vigente hoje, com a redação da lei 12.839. Portanto, entende a Procuradoria que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, a audiência pública de número 29, ela recebeu seis contribuições de seis instituições e agentes do setor elétrico, avaliação individual das contribuições constam na nota técnica 122-2013 da SRE, sendo conveniente transcorrer sobre as mais relevantes, que eu passo a citar. Registra-se, inicialmente, a contribuição apresentada pela CESUL, que, sob o fundamento de reduzir o prazo para analisar os cálculos da SRE disponibilizados na audiência pública, apresentou o pedido de desistência da RTE, pois prefere aguardar a realização do processo de revisão ordinário para apuração dos descontos estabelecidos pela legislação. A esse respeito, verifica-se que a equação econômica-financeira do agente apresenta desequilíbrio. E a Procuradoria, no parecer 165-2013, esclareceu que a Lei nº 12.783 trouxe um conjunto de regras voltadas a reduzir a tarifa do consumidor de energia elétrica das concessionárias e permissionárias de distribuição, e que a lei estabeleceu as medidas necessárias para alcançar o seu objetivo, que é a modicidade tarifária cabendo ao administrador público aplicá-las. Se é fato que ainda não se operou uma redução de custo capaz de desequilibrar o contrato, também é fato que a simples aplicação da lei pelo administrador é capaz de fazê-lo. Assim, o desequilíbrio em perspectiva, portanto, justifica a imediata revisão extraordinária dos contratos dos permissionários. Logo, entende-se que apenas esse fato já é suficiente para possibilitar a realização da revisão tarifária extraordinária do agente, apesar do silêncio da lei e da desistência da revisão a pedido. O poder público deve zelar pelo equilíbrio dos contratos que firma, mormente em casos como este, em que a ajuste envolve não apenas o Estado e o permissionário, mas todos os consumidores da empresa de distribuição. A Lei nº 12.783, de 2013, não veda a realização da revisão tarifária extraordinária das permissionárias, apenas obriga a realização da revisão tarifária extraordinária das concessionárias. Assim, não há óbvio que a ANEL de ofício recomponha o equilíbrio das tarifas das permissionárias de distribuição, salvo no caso dos descontos explicitados no Decreto nº 7.891, de 2013. O regulamento deixa claro que a ANEL somente deverá retirá-los da estrutura tarifária das permissionárias no processo tarifário ordinário subsequente à publicação do decreto, e a solicitação da SESU, portanto, não deve ser acatada. A grande maioria das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública se limitou a apresentar críticas e propor alterações nos critérios de revisão ordinário do PRO-RETE e aprovados pela Resolução nº 537, em aspectos como estrutura ótima de capital, custo de capital, desconto na tarifa de uso e equiparação de tarifas. Várias contribuições questionaram a possibilidade de atualizar componentes da parcela B no momento da RTE, mesmo que tais atualizações sejam sujeitas a ajustes posteriores quando a realização da devida revisão ordinária. E os critérios e os procedimentos adotados no seu cálculo? Entende-se que não há dúvida quanto ao primeiro ponto. A Procuradoria da ANEL, pelo parecer 165, analisou o tema e concluiu que, como a revisão tarifária extraordinária das permissionárias não é alcançada pelas exceções legais, a mesma deve ser geral, abrangendo, inclusive, a parcela B, salvo no caso da extinção e redução dos encargos setoriais, pois a Lei nº 8987 garante, na hipótese, a revisão pontual. Também não devem ser acolhidos os questionamentos relacionados aos critérios e aos procedimentos de atualização da parcela B, pois os cálculos realizados pela CRE atenderam ao submódulo 8.1 do PRORET, que foi aprovado na resolução 537-2013. E a metodologia de cálculo da parcela B das permissionárias não foi objeto da audiência pública 29, então somente a proposta da revisão tarifária extraordinária. A metodologia foi aprovada na 537 e foi objeto de um recurso específico. A cooperativa CERPALO requereu que a avaliação dos ativos físicos se baseasse na metodologia das quadrículas, o que foi acatado pela SRE por se tratar de possibilidade prevista no PRORET. Dessa forma, a superintendência recalculou a parcela B da permissionária utilizando a metodologia das quadrículas, o que resultou no seu aumento em 0,4%. Já a cooperativa CERTAGIA propôs que o valor investido em seu novo sistema de 69KV, de aproximadamente R$ 16 milhões, que foi imobilizado em fevereiro de 2013, fosse adicionado à base de remuneração regulatória na RTE. A área técnica da ANEL, com o que se concorda, não acatou tal pleito por não atender ao critério temporal previsto no PRORET, que define como data limite para incorporação na base de remuneração os investimentos realizados até seis meses antes da revisão. A CESU solicitou a alteração da fórmula de cálculo da RTE, que tem como base o último processo tarifário ordinário de 2011. Apontou que tal processo incluiu componentes financeiros de relevante magnitude que deveriam ter sido retirados de sua tarifa em 2012. A permissionária sustentou que, com a prorrogação das tarifas e a utilização de tal planilha como referência, sem ajuste de componentes financeiros, tais componentes tiveram seus efeitos prorrogados por mais de 12 meses, gerando prejuízos e distorções. Tal pleito não deve ser acatado. A SRE ponderou que a metodologia também foi utilizada na RTE das concessionárias, não revisão de financeiros. Por isonomia, é conveniente sua observância igualmente nos processos das permissionárias. E a SRE ressaltou que tais valores pouco impactam no resultado geral. Já a Sertage apresentou contribuição para que a definição do desconto aturde ocorresse com base na comparação do anexo 1, supridor e permissionária, e não do anexo 2, base econômica, haja vista que, em seu caso, a tarifa continua muito superior à da ASSUL. A esse respeito, a SRE argumentou tratar-se de medida adequada a considerar a base econômica e não a financeira do ano de referência da RTE. Os componentes financeiros são compensados em 12 meses e saem da tarifa. Dessa forma, caso a base financeira fosse considerada, circunstâncias específicas que ocorrem de um ano para o outro poderiam ter consequências para todo o ciclo. O que, de fato, deve ser preservado é a análise na base econômica, que essa sim é que compõe a tarifa. No caso da Certája, a sua supridora, a ESSUL, em 2012, possuía componentes financeiros negativos de grande monta, o que fez com que a tarifa fosse mais baixa naquele ano. Como os financeiros deixam de compor a base tarifária no ano seguinte, a tarifa da Certája poderia ficar artificialmente baixa por efeito financeiro não decorrente da tarifa da ESSUL. A Infracópia apresentou contribuições que tratam da não consideração de ajustes na parcela B na RTE e de medidas que visem modular a variação da parcela B em até 10% de forma a minimizar seus efeitos enquanto não for realizada, em caráter definitivo, a revisão tarifária periódica. A esse respeito, entende-se que, para permissionadas que tiveram suas revisões tarifárias periódicas postergadas, a definição de nova tarifa em decorrência da RTE, que não contempla os ajustes da parcela B, induziria aumento de distorções já existentes e acumuladas desde a data em que deveriam ter sido realizadas as revisões tarifárias. Além disso, não garantiriam o equilíbrio econômico-financeiro da permissão. A Infracópia também propôs manter o índice de reajuste tarifário proposto pela NEL para as cooperativas SERES, SERGAL e COPERA. A SRE afirmou que a análise de tal pleito foi prejudicada pela inexistência de informações e referenciais que permitissem conhecer os fundamentos e as consequências da medida proposta e, diante disso, o pleito não foi acatado. E para a redução equilibrada das tarifas, foi empregado o mesmo referencial utilizado na revisão tarifária das concessionárias, de 18% de redução para o consumidor residencial. E como resultado das contribuições e das análises efetuadas pela SRE, a tabela 1 apresenta os resultados da revisão tarifária periódica extraordinária obtidos para cada um desse grupo de 26 permissionários. Então, aqui a tabela, a gente traz uma a uma a empresa. A principal coluna aqui que eu destaco é a quarta coluna, que é o efeito para o consumidor. Então, nós temos aqui uma variação, no caso da SERIPA, de menos 43%. É uma das mais proeminentes. E temos aqui as de menor desmonta, no caso da SERAL Anitapolis, de menos 18%. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo número 485000010802003, dígito 39, voto pela aprovação das resoluções, como as minutas anexas, que homologam os resultados finais da revisão tarifária extraordinária das permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, conforme disposições da lei 12.783, 12.839, ambas de 2003, e do decreto 7.891, de 2012, e da subcláusula nona da cláusula décima quarta do contrato de permissão, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação das resoluções que homologam os resultados finais da revisão tarifária extraordinária das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, conforme dispõe a lei 12.783, 12.839, e o decreto 7.891, e da subcláusula nona da cláusula décima quarta do contrato de concessão, reposicionamento ex-revisão mencionada, tem um efeito, como está relacionado aí no item 38, na tabela do item 38, entre 18%, chegando a 43,86%. Ok, próximo item.